Temos aqui um relógio e queremos ver que horas são. Então, a primeira coisa que nós observamos é que um relógio tem dois ponteiros. Tem aqui um ponteiro mais pequeno e um ponteiro maior. Isto porque o tempo é dividido em horas e em minutos. Então, o ponteiro mais pequeno indica as horas e depois o maior indica os minutos. Então, nós temos por um lado as horas. E muitas vezes dividimos isto assim com dois pontos, porque é também assim que aparece nos relógios digitais. E depois temos os minutos, que são indicados aqui pelo ponteiro maior. Então, vamos começar pelas horas. Para isso, nós olhamos aqui para o ponteiro mais pequeno. Este aqui é o ponteiro das horas. E o que nós observamos é que ele está a apontar aqui para o intervalo entre as 6 e as 7 horas. O que quer dizer que são mais de 6 horas e menos de 7 horas. Reparem que este ponteiro começou aqui e foi andando, foi andando, foi andando, foi rodando até chegar aqui às 6 horas. E agora já passou um pouco das 6 horas. Portanto, são 6 horas. 6 horas e qualquer coisa. Podem ser, não sei, 6 horas e 40, 6 horas e 20, qualquer coisa. São 6 horas e qualquer coisa minutos. Já passou das 6 horas, mas ainda não chegámos às 7 horas. Então, agora vamos ver os minutos. Para ver quantos minutos é que passaram das 6 horas, nós vamos olhar aqui para este ponteiro maior. E observar que ele está a apontar aqui para este ponto. Então, reparem. Este ponteiro também começa aqui em cima e começa a contar os minutos depois das 6 horas. Então, ele começa aqui e cada um destes tracinhos mais pequenos representa 1 minuto. Então, aqui passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e quando o ponteiro chega aqui, passaram 5 minutos. Depois passam 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Então, reparem que há aqui assim um certo padrão. Quando nós vamos aqui para este ponto, até este ponto, passam 5 minutos. Daqui deste ponto a este ponto, vão passar mais 5 minutos. Passamos para 10 minutos. Se nós continuarmos, se continuarmos por aqui, vamos chegar aos 15 minutos. E depois, se continuarmos, vamos chegar aos 20 minutos. Aqui neste ponto, no sítio onde também temos a marca de 4, são 20 minutos. Depois, podemos andar mais 5 minutos até aqui e ficamos com 25 minutos. Se nós andássemos mais 5 minutos, vinhamos aqui até esta posição que representava 30 minutos. Mas reparem que o ponteiro ficou antes disso. Então, nós temos aqui 25 minutos e a partir de agora vamos contar 1 a 1. Então, temos 26 minutos, 27 minutos. Este ponteiro aponta aqui para os 27 minutos. Esta marca aqui é a marca de 27 minutos. Então, passaram 27 minutos das 6 horas. Ou seja, são 6 horas e 27 minutos. Vamos colocar aqui, 27 minutos. Também podemos escrever isto de outra forma. Esta forma aqui, que tem dois pontos, é a forma como as horas costumam ser apresentadas nos relógios digitais. Mas também podemos pôr assim, 6 horas e pomos aqui um H, que é uma abreviatura para horas. E pomos aqui 27MEN, que é uma abreviatura para minutos. Então, muitas vezes também escrevemos assim, 6 horas e 27 minutos. É o que está aqui representado neste relógio. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, mais uma vez vamos ver quantas horas são aqui neste relógio. Então, temos aqui o ponteiro mais pequeno, o ponteiro das horas. Este ponteiro vai indicar as horas. E observamos que ele está a apontar aqui para um ponto entre as 4 e as 5. Quer dizer que são mais de 4 horas e menos 5 horas. Então, vamos colocar aqui um 4. Este 4 representa as horas. São 4 horas e qualquer coisa. Agora, vamos olhar para o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos aponta aqui para esta posição. Então, reparem. O ponteiro dos minutos começa aqui. Aqui, que é quando temos as 4 horas certas. Ele começa a passar. Começam a passar os minutos. Chega aqui aos 5 minutos. Aos 10 minutos. Aos 15 minutos. Bem, e chegaria aqui aos 20 minutos se deixássemos passar um pouco mais de tempo. Mas, reparem que ele ficou antes. Então, vamos voltar aqui aos 15 minutos. 15 minutos, 16, 17, 18, 19 minutos. Temos aqui o ponteiro dos minutos a apontar para os 19 minutos. Então, são 4 horas e 19 minutos. Ou também podemos escrever, mais uma vez, 4 horas e 19 minutos. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Desta vez, encorajo-vos a parar o vídeo e tentarem perceber vocês mesmo que horas são aqui neste relógio. E depois fazemos juntos. Muito bem. Então, vamos começar por olhar, então, aqui para o ponteiro das horas. O ponteiro das horas está a apontar aqui para um ponto entre as 7 horas e as 8 horas. E até podemos observar que o ponteiro já aponta para um ponto aqui que está mais perto das 8 do que das 7. Quer dizer que já passou bastante tempo das 7 horas. São quase 8 horas. Então, são 7 horas, 7 horas e qualquer coisa. Qualquer coisa minutos. Então, o ponteiro dos minutos está aqui e nós vamos ver para onde é que ele está a apontar. Está a apontar aqui para este ponto. Mas ele começou aqui. Quando eram 7 horas certas, ele estava aqui. Passaram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos. E depois temos 1 minuto depois dos 45 minutos. Ou seja, temos 46 minutos. 46, 46 minutos. São 7 horas e 46 minutos aqui neste relógio.